O Governo efetuará o pagamento de subsídios aos idosos no dia 23 do mês em curso. Pede, no entanto, o cumprimento das regras sanitárias. O Instituto Nacional da Segurança Social pagará os idosos no dia 23 deste mês. Relativamente ao assunto, o presidente do INSS, Longuinhos Armando Leite, pede aos beneficiários que cumpram as regras da prevenção da Covid-19. Longuinhos Armando Leite disse que os idosos têm direito de adquirir subsídios para responder necessidades diárias. Segundo os dados, o INSS submeteu a lista dos beneficiários no Banco Nacional do Comércio da Timor-Leste para o pagamento. Os beneficiários contam com 12 municípios, incluindo o Rei Oa, no total mais de 90 mil.